Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse vídeo é um vídeo especial, eu gostaria de anunciar pra vocês a nova parceria do canal, e sim, é uma parceria com a mídia sonista, com a Sony, com a Playstation do Brasil, justamente no lançamento de um dos jogos que eu mais estava aguardando, que é o The Last of Us Part 1 Remake. Então eu conversei com os caras, botamos as nossas diferenças de lado, e sim, os caras me cederam uma chave, e finalmente vou começar a colher os louros de anos de humilhação contra o Xbox, conseguir tudo aquilo que eu queria, entrar finalmente pra branquitude, e receber uma chave do The Last of Us Part 1 Remake. Se você ainda não tem um poderoso Playstation 5, você pode entrar no link da Amazon, ele está disponível, a mídia física, e também o Playstation 5 digital, e se você ainda não adquiriu o seu The Last of Us Part 1 Remake, comprando na Amazon, você também vai estar ajudando o canal. Então agradeço mais uma vez a mídia sonista, a Sony, a Playstation, por ter confiado no meu trabalho, e eu espero que essa parceria dure longos anos. Vamos lá, dar uma jogada no The Last of Us Part 1 Remake, e torcer, é claro, pra que seja um grande game. Então vamos lá, hein, galera. Nossa, mano, que gráfico isso é esse, mano. Incrível essa mídia sonista. Olha o Tommy, olha o Tommy, o Tommy é o Joe, porra, é o Joe, porra. Caralho. Olha como é que está torneado o braço do Joe, cara, nessa nova... Nesse novo remake. Que isso, cara, olha como é que o cara trata a filha, porra. A Ellie ele não trata assim. Ai, o Joe novinho, mano. Ficou maneiro essa repaginada que eles deram no Joe, hein. Eu nem lembrava que era o aniversário do Joe, no início do jogo. Faz muito tempo que eu joguei esse game. Ó, galera, vai ter série aqui no canal, hein. Tanto no canal do YouTube, quanto no canal da Twitch. Segue lá, twitch.tv barraloucobaltar, hein. 4K. Nossa, mano. Que pegada no colo da filha é essa, mano. Esse jogo está muito incrível, véi. E esse som 3D da viola? Caraca, os caras fizeram um trabalho excelente, cara. Tem coisas que só o sonismo faz por você, né? Nossa, mano. Olha esses gráficos remodelados. Caralho. Caralho. Tommy Gretchen. O que foi isso? Caralho. Porra, esse game... Ele está bonito, mas... Está me lembrando muito a versão... A versão antiga, né, cara? Que doido. Mas está foda o game. Congratulados. Dear Daddy. Querido Papa. Vamos ver. Você não está por perto. Você odeia a música que eu curto. Você praticamente detecta os filmes que eu gosto. E ainda assim, consegue ser o melhor pai todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário, old man. Com amor, Sarah. Caralho, é que gurit. Gurit da Playstation. Agora o reflexo está incrível. Em 4K. HDR. Porra, está pica o game, cara. Que trabalho de excelência e maestria que o sonismo fez para a gente. Vamos ver se o Joel está aqui. Nossa, mano. Olha a imagem dessa TV, mano. Nossa, mano. Que explosão é essa, mano? Foi muito real. Meu Deus. What the fuck, bro? Pai? Pai? Fada! Lembra do IT Crowd? Nossa, cara. Olha como é que está essa aqui. Essa aqui é rei trace, esse reflexo. Ó. Puro rei trace. É, o game é igualzinho, né? A gente só tem mesmo a melhoria... A melhoria gráfica, né? Do sonismo. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Tô indo. Olha só esse reflexo, cara. Olha esse reflexo no espelho. Caralho, está muito pico. Se você ainda não comprou o porra, link na descrição, cara. Você não vai ficar fora dessa, né, maluco? Meu Deus. Playstation também, cara. Comprando na Amazon, você ajuda o canal. Ó o Joel aí. Você está bem? Está. O que é isso, cara? Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? O que é isso, cara? Longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que é isso, Joel? O que está acontecendo? Seu scooper. Cara, esse jogo eu estou começando a achar a resolução do game. É meio baixo. Nossa, mano. O que foi isso, cara? Jimmy! Pai? Vem cá. Vem cá. Jimmy! Cara, essa resolução está meio baixa desse game, hein, cara. Esse game está muito igual ao antigo, cara. Pai, parece. Tummy. Caraca, o Tummy está novinho aí. Eu não lembrava que eles eram novos assim, não, cara. Esse trabalho de remodelagem desse remake ficou sensacional. Olha, ele está parecendo o Soya, cara. Cara, estou achando a resolução desse game meio baixa, cara. Olha lá, a rua não está legal. O Deleche fez partiu um remake. Nossa, mano. O carro tem um teto solar incrível, hein, mano. Não tinha esse teto solar aqui na versão antiga, não, hein. Quem deve ter sido o primeiro cara, né, a TP? Pega essa porra. Cara, já vai deixando o like aí, hein, galera. Pra fortalecer essa nova parceria com a mídia sonista, hein. Ih, caralho, olha lá. Olha o bonequinho do sonismo. Olha o bonequinho do sonismo. Cara, esse game... O Deleche fez partiu um remake. Cara, esse game está muito igual ao antigo, cara. Que porra é essa, cara? Deixa eu dar um... Calma aí, deixa eu dar um pause aqui, galera. Calma aí, não estou acreditando. As caras me mandaram... O jogo antigo, cara. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí, cara. Caralho, os caras filha da puta me fudeu, que porra é essa, cara? Caralho, é o game antigo, cara. Os caras me fudeu, cara. Eu me dicionei sem me fudeu, que porra é essa, cara? Bem que eu tava percebendo que não tá na 4K, galera. A branquitude me passou pra trás, a branquitude me fudeu. Caralho, é a testeira do carro, os caras me fudeu, mano. É o jogo antigo, galera. A mídia sonista me fudeu, galera. Caralho, filha das puta, cara. Caralho. Agora que eu tô percebendo que tá feio pra caralho, na verdade. Sai, cara. Porra. Foda-se, né, também. Por que eu tô jogando essa merda, cara? Os caras me fuderam, cara. Os caras me sacanearam. Caralho, o cara entrou em contato comigo falando que era representante da branquitude. Da mídia sonista e, caralho, filha da puta me mandou uma chave do jogo velho, cara. E a porra ainda registrou aqui, porque o meu antigo era mídia física. Caralho, eu ia abrir a porra do jogo igual um idiota. Caralho, o cara me fudeu, cara. Caralho, o cara me mandou uma chave do jogo velho, cara. Caralho, o cara me mandou uma chave do jogo velho, cara. Filha da puta criou um e-mail. Me mandou uma mensagem, tá conversando comigo. O cara me fudeu, cara. Que isso, cara? Ele não corre? Não lembro qual que ocorre. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha, acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Oh, não. Caralho, Tommy é muito bom sonhito, né? Sara. Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sara. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Caraca, ela tava chorando, cara. Dá pra ver a lagra, né? Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso. Meu Deus. Por favor. Bom, galera. É óbvio que esse vídeo aqui é uma zoeira. É óbvio que eu não ia receber porra nenhuma da mídia sonista. Como sempre. Mas a galera pediu pra que eu fizesse esse vídeo. E pra gente dar uma olhada também como o jogo anterior, essa versão remasterizada, é sensacional. Como só essa versão já é sensacional. E eu mal posso esperar a hora de jogar e fazer a série pra vocês. Que vai rolar aqui na Twitch. E também vai rolar lá na Twitch, né? Twitch.tv.br. E também aqui no YouTube. Vai ficar gravada nas duas plataformas. E você pode assistir onde você quiser. Se você ainda não comprou o Playstation 5, o link vai estar aí na descrição. Comprando lá na Amazon. Você ajuda o canal. Tá disponível o Mídia Física. E também o Prestície Ciclo Digital. Assim como o jogo em Mídia Física custando mais barato do que na plataforma da mídia sonista. É uma pena que a gente não possa ter acesso às versões dos jogos que a Branktude tem. Isso prejudica muito o trabalho da galera que tá começando. O meu trabalho, por exemplo. Porque os caras soltam o vídeo antes. E quando a gente pode soltar. Quando a gente é autorizado a soltar. Todo mundo já viu. E como se trata de um remake, de um remaster. As pessoas já vão saber a história. Então ninguém vai ter tanto interesse assim de acompanhar. Eu vou fazer a série porque eu quero jogar novamente. Vou analisar o jogo. E quem quiser acompanhar. Só chegar aí. Tamo junto. Continuamos na luta contra a Branktude. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Essa dublagem dela é a dublagem da Lidia. Que é a Inona Ryder. No filme do Beetlejuice. É isso aí. Galera. Não vou jogar mais não. Porque eu quero ver como é que tá o novo. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Fui!